Música Depois de a resultado da publicidade o síndrome e eu tenho o bolo para o brilho de Sira a polícia Eu me lembro à quem presidente bo alami o síndrome deily ao próximo havia um período político forum legítimos do plurofon sempre Roland-le-Villus sempre o de algo normal o presidente da política Eu me lembro a quem a mercore countenar O governo, Bejira Macan, o Parlamento toma posse. A Câmara, 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 depois da prevenção do resultado, até 15 dias, ou 15 dias no máximo, o Parlamento toma posse. Depois de ir lá, Bejira Macan, o governo toma posse. Em Américain, a minha couture regala, portanto, presidente do governo de Brássica, regala bem ir em Marcares e reformer os seus discípulos irá fazer como você. Também, quando queria MP, MP ele tinha, deputado de Sérgio Monser, doutor de Nova. Mas, em calendário político e da América, depois da tomada de posse do Parlamento, para a nova legislatura, nem? Também o governo mais rússimo, mais rússimo, mais rússimo, mais rússimo, mais rússimo, até que saía a maioria, sempre, governo, nem? Sim, mais rússimo, 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 também lembro que, depois de tomar de posse, depois de definição, um dia, claro, quando vai atividades para a minha união e a quinta legislatura, Macan, a MPC indigida, na Arambá, primeiro-ministro, mais presidente da República, e depois, claro, saía a de Enquanto do Sulca, presidente Marco Belborro, a minha irmã Cabelo Russo, a de colher para a nova estrutura do governo, colher para a nova estrutura do governo, colher para a nova presidente, presidente Gouveau, que o presidente está feito em dia de ver, constitucional, mas para a minha assenta, né, sem assenta e lizes, saía a Macan, ato aula, maia a hora... a ver, é a melhor, 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 é... tomar do posse com o presidente Guia, e depois, é a indigida, só no... Primeiro-Ministro e, depois, convida-me para ir a marcar logo na Bacama da Posse. Mas, na verdade, obrigada por a ver.